Bom dia, senador Benedito Lira. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite, pela presença. Senadora Anamélia, pelo requerimento, em seu nome, agradeço e cumprimento todas as demais autoridades e convidados presentes aqui. Eu gostaria de me apresentar. Eu, como dito pelo senador, eu represento a Monsanto, mas eu sou engenheiro agrônomo de formação, minha família tem uma profunda ligação com a agricultura há muitas décadas e eu também sou produtor rural. E o que eu quero trazer aqui é uma visão, eu acredito que os doutores Maurício, todo o pessoal que me antecedeu, falou muito bem sobre a estrutura de mercado, o marco regulatório, as leis. E o que eu quero trazer aqui é uma visão muito rápida do resultado da introdução de tecnologias ao longo dos últimos anos. E o que isso trouxe para a sociedade brasileira e onde a gente, respeitosamente, acredita que a gente se encaixa e qual o nosso papel dentro desse negócio todo. Então, eu queria começar fazendo uma reflexão. Eu não vou entrar em todos os detalhes, o material vai estar disponível para todos. Esse mercado, do início dos anos 90 para cá, até hoje, ele mudou bastante. Eu vou colocar uma ênfase na cultura da soja como exemplo. Acredito, como disse o doutor Maurício, que a gente precisa ter um olhar mais amplo. Mas aqui, se vocês me permitirem, eu quero pegar uma cultura como exemplo e trazer aí o que aconteceu ao longo dos últimos anos. Nós saímos de um mercado onde a gente tinha poucas variedades, um produto de qualidade produtiva menor, uma estrutura de produção completamente diferente do que é hoje, com mais plantas por hectare, uma área menor, uma produtividade menor. E chegamos hoje a uma produtividade maior, a uma área que triplicou nos últimos 30 anos. E o que fez, como dito antes, já pelos que me antecederam, o Brasil se tornar uma potência nessa cultura soja, assim como em várias outras, como é de conhecimento de todos. Bom, mas o que aconteceu ao longo desses anos e que condicionou isso? Primeiro, eu não vou entrar, como disse, na estrutura de mercado, no marco regulatório todo, mas eu queria trazer alguns dados para oferecer um ponto de vista sobre essa discussão da estrutura ou concentração ou não de mercado. Uma primeira mudança essencial que existiu no mercado, e eu trago aqui um dado de uma consultoria pública, que é a Clefman, ao longo dos últimos anos, o que vocês podem notar na primeira barra da esquerda são as empresas que existiam no mercado há 13 anos atrás, na safra 99 e 2000. Todas aqui que estão em azul eram as empresas que estavam no mercado. E se a gente olha 13 anos depois, as empresas que estavam no mercado hoje são responsáveis por menos da metade do mercado, ou seja, um grupo muito grande de empresas entrou nesse mercado a partir de uma melhor estruturação de todo aquele marco regulatório que foi colocado pelos que me antecederam. Saímos de 12 para 30 empresas presentes nesse mercado hoje em dia. Com isso, cresceu o número de variedades oferecidas ao produtor. O produtor hoje saiu de um volume muito limitado de variedades, de variedades adaptadas a poucas regiões do país, para um número muito grande de variedades. Nas barras que vão da esquerda para a direita, vossas senhorias podem observar que nós saímos de um mercado que entre 99 e 2001 tinha 100 variedades, para nos últimos dois anos um lançamento de mais de 300 variedades. E o detalhe, a metade desses produtos, como pode ser visto nas barras em preto, em tons de preto, são oferecidas por empresas que não estavam no mercado há dez anos atrás. As empresas que estavam no mercado são das barras azuis para baixo, as empresas em tons de cinza não estavam no mercado, ou seja, são novos entrantes, são novas empresas trazendo novas opções, mais alternativas para o produtor. Ao longo desse tempo, tivemos também, como já foi mencionado pelos que me antecederam, a introdução da biotecnologia. E a introdução da biotecnologia no Brasil, quando a Monsanto trouxe a biotecnologia em parceria com vários elos dessa cadeia, isso o foi feito numa forma de um mercado aberto, de um licenciamento amplo, o que fez com que mais empresas pudessem entrar na mesma plataforma tecnológica e aumentassem opções para o produtor. Isso fez com que o produtor pudesse comparar os sistemas produtivos e ele, produtor, livremente adotar a tecnologia que lhe conviesse. O direcionador desse mercado como um todo é o produtor. E isso fez com que o mercado adotasse as novas tecnologias muito rapidamente, por enxergar os benefícios dessas tecnologias. Por consequência, e aqui temos representantes de várias entidades, inclusive da indústria de semente, o número de variedades de sementes aumentou muito em todas as tecnologias. Se a gente compara a barra azul claro, do lado esquerdo do slide, são as variedades com a biotecnologia, a barra azul escura as variedades convencionais, a gente nota que ao longo dos anos a oferta das duas plataformas vem sendo feita de maneira consistente. O que traz uma consequência, que é uma renovação mais rápida das variedades no mercado. Ou seja, estão sendo lançados mais produtos adotando mais rápido pelo produtor, esses produtos têm saído mais rápido do mercado, o que faz com que o produtor tenha mais opções. Então, essa é a consequência. Há dez anos atrás, o ciclo de vida médio de uma variedade era de 12 anos. Ao longo dos últimos anos, chegou a cinco anos, porque o produtor troca mais rápido, tendo mais opções. Bom, esses outros dados, nos dois slides que seguem, e eu pretendo fechar bastante rapidamente a minha participação, são dados também divulgados pela consultoria Celeris, que mostram os benefícios obtidos por toda a cadeia com a introdução da moderna biotecnologia, como foi falado. Esse é um dado do ano passado e o acumulado até 2012 dos benefícios gerados pela biotecnologia ultrapassava 18 bilhões de dólares. E o ponto importante é que desses 18 bilhões de dólares, 80% ficou com o produtor, sendo 50% através de ganhos de produtividade e 30% de redução de custo de produção. E os 19% remanescentes foram distribuídos para os diversos elos da cadeia, que o colega da CNA muito brilhantemente apresentou que envolvam desde a produção, a multiplicação, a distribuição, o financiamento ao produtor rural. Bom, isso se representa, isso se traduz também num benefício para toda a sociedade, através de um benefício para o meio ambiente, seja em redução do volume de água utilizado na agricultura, do CO2, eu imagino que a maioria desses dados vocês conheçam, mas são benefícios extremamente significativos para o nosso país, que a agricultura mais uma vez está trazendo e esse dado também foi trabalhado pela consultoria Celeris. Bom, para tentar sumarizar os benefícios, eles permeiam toda a cadeia. O produtor teve uma redução de custo de produção, teve um aumento da produtividade, tem mais opções hoje na sua mão. O consumidor teve um abastecimento na sua indústria, seja na indústria humana, seja na indústria animal. Os preços houveram um impacto significativo e eu vou mostrar num slide mais à frente. Alimentos mais nutritivos, para toda a economia a produtividade beneficiou e para o meio ambiente, como eu acabei de falar. Isso é um sumário do que aconteceu e eu só queria trazer uma visão do que ainda está pela frente. Esse quadro, e eu não tenho a pretensão de que vocês entrem em todos os detalhes, mas se vocês pegarem o conceito do quadro, cada linha dessa é um evento da moderna biotecnologia submetido para avaliação da CTN Bio. Na segunda coluna, tem as empresas que estão submetendo esses eventos. Vocês podem notar que há, ao longo dos últimos anos, um aumento. As marquinhas em verde ao longo dos anos mostram que ao longo dos anos está havendo um aumento, não só de eventos submetidos, mas de participantes desse mercado, trazendo moderna biotecnologia para o mercado. Isso significa que a estrutura de mercado, esse mercado que se organizou, que, como bem colocado antes, viabilizou o investimento, está trazendo esse investimento, que no fim do dia vai se reverter em mais opções para o produtor rural. Isso aí é público, é da CTN Bio e reflete a situação que nós temos hoje. Hoje são mais de 12 produtos em avaliação pela CTN Bio. O que, por consequência, trouxe um investimento maciço, como foi citado também agora há pouco, no desenvolvimento da estrutura para que esses produtos da biotecnologia cheguem ao produtor. Esse é um exemplo das estações de desenvolvimento de variedades de germoplasma de soja em 2000, são dados públicos das empresas, o Brasil contava com 15 estações de melhoramento. Hoje são 49 estações de melhoramento, dispostas em todas as fronteiras agrícolas do país, por todas as empresas, como a gente pode notar citadas aqui as diversas empresas que estão nesse mercado, fazendo um investimento extremamente significativo para desenvolver variedades, para trazer mais opções para o produtor rural, que, no fim do dia, é quem dita o que as empresas vão fazer. Porque a empresa não vai produzir aquilo que o seu cliente não quer comprar. Por consequência disso tudo, nós nos tornamos essa potência em soja, saímos de 15 milhões de toneladas em 82, 83, como foi falado, um somatório de fatores, fertilizantes, máquinas, estrutura de mercado, tudo isso contribuiu e a semente se encaixa dentro disso, respeitosamente como uma parcela, para sair de 15 para 80 milhões de toneladas, 460% de aumento, com 70% de aumento na produtividade, fazendo com que o Brasil se tornasse o que se tornou em soja. E também, nesse exemplo da soja, assim como diversos outros alimentos, esse é um dado da consultoria AMB Associados, esse é o índice soja na linha pontilhada e o índice da cesta de alimentos na linha em verde. Como vocês podem notar, a soja, assim como outros produtos, auxiliou na redução do custo do alimento para o consumidor. Então, o que eu gostaria de trazer e deixar para vocês é isso, o que nós acreditamos é que a estrutura de mercado tem viabilizado opções ao produtor. O produtor rural no Brasil hoje tem adotado essas opções livremente, mas por entender que essas opções trazem um benefício para ele e quando não trazem, simplesmente ele não adota. E essa estrutura de mercado toda fez com que a gente saísse de um ambiente onde haviam poucas empresas, poucas opções, dificuldade no manejo da cultura, um alto consumo de insumos, custos de produção elevado e custos para o consumidor mais elevado, para o cenário que nós temos hoje, com uma pluralidade de empresas, com disponibilidade de opções para o produtor, com a biotecnologia como mais uma ferramenta que pode facilitar e ajudar o produtor a trazer um menor consumo, melhorar sua rentabilidade e trazer, por consequência, um menor custo para o consumidor. Senadores, autoridades, senador Beredito Lira, senadora Anamélia, era isso que eu gostaria de expor. Agradeço mais uma vez, em nome da Monsanto, imensamente a oportunidade de participar desse momento aqui. Obrigado.